Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a instrutora da Rara de Chocolates e eu estou aqui em parceria com a Imbaleme para trazer uma receita bem prática, fácil, bem gostosa agora para a nossa Páscoa. Vamos lá aprender? Bom pessoal, vamos lá então para a receita. Nessa receitinha de hoje nós vamos fazer o ovo meio a meio utilizando o lançamento da Porto Formas que é a forminha que a gente trabalha com o ovo dividido em duas metades que ela é muito prática, fácil, rápida e a gente pode colocar dois recheios aí sem comprometer nenhum recheio e nenhum outro. Nós vamos utilizar essa forminha e eu vou utilizar também, pessoal, a nossa linha Inavale para fazer a casquinha. Essa linha Inavale, pessoal, é uma linha muito prática para ser utilizada. Rosa, mas o Inavale ele é um chocolate, ele é uma cobertura a linha Inavale, pessoal, é uma linha de cobertura especial que ela tem a manteiga de cacau então aqui ele é uma cobertura que ela tem que ser temperada então nós iremos fazer a temperagem aqui com vocês eu vou explicar todo o passo a passo e por que é prático utilizar o Inavale para quem está começando a fazer temperagem que quer uma cobertura com sabor de chocolate que seja mais prático, mais rápido de utilizar pode utilizar o Inavale Inavale, pessoal, ele é mais econômico, mais fluido ele tem maior rendimento ele é mais prático para fazer a temperagem ele aguenta maiores temperaturas ele tem mais cremosidade por isso ele tem todas essas vantagens e praticidades de serem utilizados e o que ele tem o mais que é tem o Inavale que é o importante ele é uma cobertura com manteiga de cacau então ele tem o sabor do chocolate tá, pessoal? aqui atrás da enrolagem eu vou mostrar para vocês para quem tiver alguma dificuldade ou, por exemplo, nossa, não lembro o que a Rose falou sobre o Inavale quando nós fizemos essa receita tem todo o passo a passo da temperagem então tem aqui, ó, o derretimento tem aqui o processo de tempera e as temperaturas que nós iremos utilizar eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês eu vou trabalhar, pessoal, nessa temperagem com banho-maria e vou explicando para vocês certinho todo o passo a passo ok? vamos lá? bom, pessoal, aqui então eu tenho já o meu Inavale ao leite picadinho eu coloquei aqui numa derretedeira própria para micro-ondas eu vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos para o derretimento, ok? aqui, pessoal por exemplo, o Rose, eu tenho um micro-ondas que ele é mais potente aí eu vou colocar na potência média ou potência 5, ok? e cada tempo de 30 segundos eu vou mexer esse chocolate, pessoal vou levar lá, então, para fazer o derretimento pronto, pessoal já derretemos aqui o nosso Inavale ao leite quais que são as vantagens do Inavale, pessoal? tempera e cristalização mais rápido mais fácil brilho olha que lindo o brilho que ele já tem já no derretimento ele é mais fluido consequentemente as casquinhas ficam mais finas e o que que é a vantagem também agora para esse calor? ele aguenta maiores temperaturas então, pessoal, Inavale veio aí para revolucionar a confeitaria trazendo aí sabor, qualidade e praticidade então, nós recapitulando nós derretemos ele de 30 em 30 segundos e eu vou fazer a tempera desse chocolate para mim fazer a temperagem desse chocolate, pessoal eu tenho 3 formas de fazer eu tenho por adição eu tenho por tablagem que seria na pedra mármore e eu tenho também o banho-maria-frio que é a que nós vamos utilizar acaba sendo aí mais rápido mais prático mais fácil para quem aí está começando agora a trabalhar com chocolate o banho-maria-frio acaba sendo aí a forma mais prática de a gente trabalhar eu derreti aqui meu chocolate Rose, qual que é a temperatura de derretimento desse chocolate? nós vamos derreter, pessoal em média em 45 graus Rose, como que eu vou trabalhar? para isso, pessoal nós temos aqui um termômetro culinário esse termômetro, pessoal tem na Iambaleme é um termômetro aí bem prático para a gente trabalhar e aí, para a gente trabalhar com chocolate é importantíssimo ter ele para a gente fazer a tempera desse chocolate então eu vou ligar aqui o meu termômetro eu gosto de dar sempre essa dica, pessoal o termômetro, quando a gente liga ele sempre vai estar a temperatura do ambiente aqui está em 24 graus ele nunca vai estar zerado então não é que o termômetro está quebrado, não o termômetro nunca zera ele sempre tem um sensor que ele vai me dar a temperatura do ambiente aí eu vou colocar aqui no meu chocolate para eu ver a temperatura que ele está vou colocar aqui um pouquinho e já vou mostrar para vocês vou deixar ele aqui quietinho um pouquinho ó, o meu aqui parou em 45.5 ok? eu vou desligar vou tirar daqui e agora eu vou começar o processo da tempera, do resfriamento desse chocolate, pessoal eu já tenho aqui eu tenho meu chocolate aqui derretido a 45 graus eu tenho aqui, pessoal uma outra vasilhinha que eu coloquei uma água fria tá, pessoal? não é uma água completamente gelada eu gosto sempre de dar essa diquinha eu sempre faço um por um se eu colocar, por exemplo um copinho de água gelada eu coloco um copinho de água natural tá? para esse banho-maria eu gosto de usar duas vasilhas iguais porque se eu uso uma vasilha muito pequenininha para fazer o banho-maria pode entornar a água e virar espirrar água no meu chocolate lembrando que a água é inimigo de chocolate tá, pessoal? não pode espirrar água aqui então eu vou fazer aqui o processo e aí, ó as duas ficam juntinhas aqui e eu vou mexer esse chocolate ó, pessoal sempre trabalhando aí mexendo esse chocolate vamos ver? vou tirar aqui novamente liguei o termômetro e vou lá ó, pessoal cheguei na temperatura que eu preciso ó, o meu aqui chegou a 28,8 ok eu preciso entre 28 e 29 graus belezinha o meu chocolate já está prontinho pessoal para mim e para o próximo passo para o próximo processo eu vou fazer uma casca de ovo lembrando o começo da receita que eu falei para vocês que eu ia utilizar esse super lançamento aqui da Porto Formas que é uma forma que nós vamos fazer um ovo meio a meio tá? essa forminha, pessoal é muito prática nós temos aí a gente chama de forminha três partes aonde eu tenho forminha silicone e prensa silicone e prensa eu deixo sempre juntinho tá, pessoal? aqui é a primeira vez que vai usar essa forma silicone e prensa sempre juntinho todas as forminhas pessoal elas têm uma marquinha que é onde eu vou colocar o meu chocolate e essa daqui o que é mais legal dela? que ela já tem um separador onde eu vou separar dois recheios aqui vamos lá? eu vou pegar aqui pessoal uma assadeira uma forminha e vou colocar o chocolate até a marquinha ó vem aqui e vou lá o chocolate já está derretidinho aqui vamos ver se está até a marquinha vou levantar um pouquinho aqui porque eu coloco essa forminha embaixo para a forminha não ficar dançando tá? para ficar molinha tá, pessoal? mais um pouquinho coloquei aqui vou tirar a minha assadeira eu dou uma batidinha para tirar as bolinhas de ar ó sempre muito importante não precisa bater com força tá, pessoal? só para tirar essas bolinhas de ar aí eu venho aqui com o meu silicone e com a minha prensa coloquei dou uma leve apertadinha e viro e eu vou fazer um carinho em toda aqui a lateral olha que prático, pessoal essas forminhas de silicone elas são muito práticas muito fáceis muito rápidas de utilizar com apenas uma camada de chocolate a minha casquinha já sai prontinha tá? como essa forminha é uma forma que ela vai ter duas cavidades né? com um separador eu vou preencher o separador também ok? ó então aqui o separador eu venho e coloco o chocolate também ó pessoal olha que prático ó venho aqui e coloco o chocolate está prontinho aqui dou uma batidinha para tirar as bolinhas e prontinho para ir para a geladeira pessoal ó sempre geladeira ok pessoal? nunca freezer por quê? o freezer ele tem umidade essa umidade vai passar para a minha casquinha e aí é onde depois que eu tirar do freezer ele vai começar a suar porque essa umidade ela tem que sair da minha casquinha então freezer não é legal geladeira tá pessoal? Rose, quanto tempo de geladeira? eu sempre falo assim pessoal se a geladeira está muito cheia vai demorar um pouquinho mais então quando vocês forem trabalhar com chocolate deixa a geladeira mais vazia tira tudo que tem cheiro deixa lá só para trabalhar com as casquinhas em média pessoal 15 a 20 minutinhos aí tá bom? eu vou levar para a geladeira daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês tá? bom pessoal casquinha lá já foi para a geladeira então em média aí de 15 a 20 minutinhos daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês e agora nós vamos fazer um recheio para rechear aí esse ovo de colher né pessoal? aqui pessoal eu quis trazer uma ideia e uma sugestão para vocês de um brigadeiro gourmet um brigadeiro gourmet cremoso é uma receitinha muito prática muito rápida muito fácil de fazer e o que é mais legal? nós iremos fazer no micro-ondas para fazer esse brigadeiro pessoal eu vou utilizar o chocolate melkin nós temos na linha do melkin chocolate ao leite chocolate meio amargo chocolate blend e chocolate branco falando um pouquinho do chocolate blend o pessoal tem muitas dúvidas Rosa o que é um chocolate blend? chocolate blend pessoal ele tem a composição de chocolate ao leite com chocolate meio amargo então ele não fica tão doce é um dos mais utilizados aí da linha melkin que o pessoal gosta bastante porque ele quebra o confio doce então vocês podem utilizar ele também ok? a receitinha do brigadeiro pessoal vai colocar junto com a descrição do vídeo tá pessoal? então a receitinha vai junto na descrição não fiquem preocupados não que vai ter a receitinha lá para vocês e o que é legal? vamos fazer esse brigadeiro no micro-ondas tá bom? para esse brigadeiro então eu vou utilizar só para recapitular aqui com vocês chocolate creme de leite e aqui o leite condensado tá pessoal? primeiramente eu vou levar no micro-ondas dois minutinhos eu estou fazendo aqui pessoal meia receitinha tá? eu vou levar dois minutinhos lá no micro-ondas bom pessoal aqui então foi dois minutos no micro-ondas ok? e eu vou mostrar aqui para vocês ele começou a querer ferver ó agora aqui ó é sempre muito importante pessoal quando nós fazemos um brigadeiro no micro-ondas mexer bastante tá? então eu pego aqui uma espátula eu vou dar uma boa uma boa mexida uma boa misturada ó misturar todos os ingredientes aqui pessoal eu estou utilizando então o melke ao leite mas poderia ser outro sabor também lembrando que aqui na embaleme ou na loja né? nós temos ele em barra e em botas então pode ser qualquer um ok ó e aí eu vou levar mais dois minutinhos bom? bom pessoal eu coloquei aqui mais dois minutinhos eu quero deixar uma dica aqui para vocês também que é assim tem micro-ondas que são mais potentes tá pessoal? tem micro-ondas que demoram um pouquinho mais aqui no meu com dois minutos agora mais dois minutos já deu ponto de um brigadeiro cremoso mas quem ficar com medo coloca um minuto dá uma boa mexida coloca mais um minuto aí vai olhando o tempo certinho ok pessoal? vou mostrar aqui para vocês ó coloquei mais dois minutinhos e agora eu vou mexer ó olha que lindo nosso brigadeiro pessoal eu vou dar uma boa mexida ó ele já está num ponto bem cremoso ó que é essa cremosidade que eu quero então aqui só recapitulando eu fiz meia receitinha coloquei um tempo de dois minutos e depois eu coloquei mais dois minutos só que nesses últimos dois minutos eu quando deu um minuto eu dei uma paradinha e dei uma mexida e aí eu dei mais continuidade um minuto então no total aqui meia receitinha foram quatro minutos ok? o que eu vou fazer agora? vou colocar num recipiente pode ser um recipiente de plástico ou um recipiente de vidro vou passar aqui para o recipiente olha que lindo o nosso brigadeiro pessoal rápido prático fácil ó feito do micro-ondas essa panelinha pessoal tem na embaler então a gente já vai lá fazer as comprinhas de páscoa já aproveita e leva junto aqui pessoal para não criar aquela película em cima do nosso brigadeiro eu venho com um saquinho bem bem abertinho ó e colo no meu brigadeiro olha que delícia pessoal e aqui eu tenho uma receita de um brigadeiro gourmet vou deixar esfriar para utilizar vou usar amanhã o meu brigadeiro eu gosto de fazer à noite deixa ele descansar no outro dia ele está bem frio e aí eu já vou utilizar esse brigadeiro tá? esse brigadeiro dá ponto de bico vou mostrar aqui para vocês então eu posso fazer aí de outros sabores ao leite meio amargo branco ou blend também aqui nós utilizamos então o mel que ao leite ok? eu já coloquei os meus brigadeiros pessoal numa manga de confeitar ó aqui eu fiz ao leite que já está friozinho eu fiz também com o mel que em branco eu estou usando pessoal junto aqui na manga de confeitar o bico 4B da Wilton bom? estou usando aí fica como dica para vocês também e nós vamos montar o nosso ovo de colher agora vamos lá? bom pessoal brigadeiro pronto tudo prontinho nosso recheio já está pronto lembrando pessoal que já tem a nossa casquinha lá na geladeira que está cristalizando mas eu já trouxe uma pronta queria mostrar para vocês olha que bonita a nossa casca pronta vou tirar aqui só umas rebarminhas aqui ó que às vezes frita ok ó ela tem aqui o espaço para a gente colocar o espaçador então eu vou utilizar essa casquinha eu já tenho aqui o espaçador também tá? e eu já trouxe também já uma caixa de ovo de colher eu sempre gosto de usar para não deixar a casca do ovo em contato com o papel eu uso uma toalhinha de plástico essa toalhinha tem 15 centímetros de diâmetro tem na embalene também tá pessoal? olha que linda essa caixa já tem várias novidades em caixas também para ovo de colher super bonita aí então a gente vai utilizar ela agora aqui para a montagem do nosso ovo então aqui ó é bem prático eu vou tirar aqui essa essa fitinha eu tenho aqui pessoal ó vou puxar um pouquinho para colocar certinho aqui pessoal essa casca ela é para um ovo de 350 gramas então é muito importante aí a gente obedecer os pesos né? para quem for fazer com fácil venda aqui eu não vou utilizar a balança mas utilizem uma balancinha lá em casa para não passar não fugir do peso que vocês forem trabalhar ok? então ó coloquei aqui eu venho aqui com a minha ualinha é importante pessoal quando vocês forem manipular as cascas dos ovos usem uma luva porque as vezes a mão é quente também como prática de dinheiro para não deixar a impressão digital nos ovos ó uma luvinha venho aqui coloco a minha de uma linha e apoio aqui na caixinha tá? como eu vou trabalhar com dois recheios eu venho aqui pessoal ó com o meu espaçador e coloco aqui no lugarzinho olha que prático pessoal olha a praticidade que legal que fica deixa eu colocar aqui para vocês verem bem direitinho para usar a criatividade né? por exemplo posso colocar aí um morango com cereja morango com cereja não posso colocar um brigadeiro com morango com cereja posso fazer aqui uma decoração com bico posso utilizar umas nozes umas castanhas então pessoal usando a criatividade de vocês aqui ó eu vou colocar o recheio vou encher a cavidade olha que lindo o nosso brigadeiro pessoal ó vou encher toda aqui a cavidade vou encher aqui o meio bico 4B olha que lindo o ponto desse brigadeiro pessoal para vocês aí utilizarem nas suas receitas de Páscoa um brigadeiro gourmet bem gostoso fiz a primeira parte olha que lindo chintai 飲лат i out as 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 Aqui, pessoal, eu fiz algumas cenourinhas, como motivo de Páscoa. Olha que gracinha, pessoal. Vou colocar aqui na minha mão para vocês verem. Dando, pessoal, aqui todos os materiais que eu utilizei para fazer o brigadeiro, para fazer a casca. Tem aqui na Embalene, pessoal, todas as caixas também de ovos de puré, corantes, toda a linha de chocolate da Harald tem aqui na loja também. E aí é só colocar a mão na massa, tá bom? Vou mostrar para vocês a casquinha. Vamos ver se está pronta? Vou deixar o ovo aqui, bem lindo. Vou laver a casquinha. Vamos lá. Bom, pessoal, então finalizamos o nosso ovo. Está super bonito aqui, já recheado na caixinha. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia finalizar com a casca pronta? Então, aqui a casca já está prontinha. E agora eu vou desenformar, tá? Primeiro aqui, ó, eu venho, eu faço uma leve... Opa! Eu vou tirar. Levantar aqui um pouquinho, ó. Fazer uma leve pressãozinha do espaçador. Vou tirar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E, ó, o nosso ovo já até soltou aqui, ó. Vou mostrar ele aqui na forminha. Olha o brilho, pessoal, que bonito aqui com a nossa casca. Mas eu vou voltar essa parte aqui para ficar mais fácil para me desenformar, ó. Eu venho aqui, eu tiro a prensa, eu vou tirar o meu silicone e vou desenformar a minha casca. Olha aí, pessoal, que linda a nossa casca já prontinha aí. Aqui, ó, pessoal, eu queria deixar uma dica para vocês, ó. O espaçadorzinho, separador e a nossa casquinha pronta. Depois da casca pronta, como é uma cobertura que tem uma quantidade de manteiga de cacau, né? Aqui é o nosso Inovare. Não só o Inovare, como a linha Melkin também, né? Já é um chocolate nobre. É sempre importante deixar essa casca descansar para depois eu rechear essa casca. Então, fiz, deixa eu descansar umas 3, 4 horas, para ela voltar na temperatura ambiente, para ela finalizar a cristalização bem quietinha. E aí, depois, eu vou rechear essa casca e colocar nas caixinhas de ovos de colher aí, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu volto com mais receitas, com mais dicas. Fiquem atentos aí. E todo o material que eu utilizei, toda a nossa linha da Harald, toda a nossa linha aí de material, as caixinhas, tudo que eu utilizei, tem na Embaleta, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.